Estamos aqui com o vereador Walter Brito. O Walter Brito é o líder do prefeito na Câmara Municipal. Tem uma agenda cheia de trabalho em Brasília. Walter Brito, essas agendas em Brasília foram para aproveitar esse bom momento que o Mato Grosso do Sul está tendo em representação tanto no Congresso como no Governo Federal. Como que foi essas agendas em Brasília? Estivem essas agendas em Brasília, onde a nossa expectativa, com um momento tão importante que o Mato Grosso do Sul vem vivendo, com os representantes que hoje fazem parte lá no Governo Federal, a gente sabe que é o momento de a gente estar implantando os grandes projetos e também os pequenos projetos. Então o momento é muito importante. Voltei de lá muito satisfeito, tanto eu quanto o prefeito, eu estive lá acompanhando o prefeito Dr. Bandeira, aonde estivemos lá com vários representantes conversando e a gente sente que o Mato Grosso do Sul, nesse momento, com essas representações que está tendo lá hoje, todos eles com uma importância muito grande. Estivemos ali conversando com a Rose Modesto, que hoje está na Sudeco, a Sudeco que praticamente tinha parado e hoje a gente vê uma evolução muito grande. vai com certeza ser uma das grandes representações hoje, principalmente para nós aqui do Mato Grosso do Sul. E também a gente sabe da importância da ministra Simone Tec, que tem hoje no Governo Federal, da mesma forma com os deputados federais, o nosso deputado Wander Nobeck, que hoje é líder da bancada. Então nós voltemos de lá com muita expectativa. Levemos várias demandas, demandas essas que ficou lá na mão de vários deputados federais, de senadores, para poder estar ajudando o município de Amambai. E tenho certeza que aí em pouco tempo a gente vai estar anunciando muitas das conquistas que vai estar vindo para Amambai. E quando a gente fala em região, e eu sempre tenho falado em região, é porque Amambai realmente hoje é um pólo da nossa região. E a gente quando vai discutir, a gente termina discutindo também em assuntos de outros municípios. E inclusive o prefeito Bandeira representou alguns municípios lá nesse momento, levando aí as reivindicações dos prefeitos. Até porque o Bandeira tem uma grande liderança em toda a nossa região hoje. Então a gente está muito feliz com isso. Eu vou ter que ir lá com a certeza de que vários dos projetos que levemos lá as indicações para poder trazer para o município de Amambai vai acontecer. Então está aí hoje sendo divulgadas as fotos com quem nós tivemos. Fomos recebidos lá pela nossa senadora Tereza Cristina, uma pessoa fantástica. E quando a gente fala nossa senadora, é porque a Tereza Cristina realmente foi senadora de todos os mato-grossenses do Mato Grosso do Sul. Porque ela não tem como dizer, não, é de tal grupo ou de tal grupo. Ela mesmo faz questão de dizer, ela é a senadora do Mato Grosso do Sul. E todos nós votamos nela. Então estivemos lá, fomos muito bem recebidos por ela. Assim como fomos por todos os que nós fomos até os gabinetes. Então, Deus tenha certeza de que Amambai também vai passar por esse momento tão importante que o Mato Grosso do Sul vai viver e está vivendo. Hoje nós com a economia aí, uma economia que só tem crescido, o nosso governador sempre com notícias muito boas e a gente sabe de que o Mato Grosso do Sul está no caminho certo. E Amambai vai fazer parte desse desenvolvimento como já está fazendo hoje. Na realidade, essa agenda foi estratégia para Amambai para aproveitar esse bom momento que o Mato Grosso do Sul está tendo de representatividade lá para captar coisas para o nosso município, né? É, isso aí a gente já vinha, eu vinha conversando com o prefeito faz tempo para que nós tivesse essa agenda urgente, porque é o momento. E quando você aproveita os bons momentos, as coisas acontecem. E esse era o momento certo da gente ir lá para levar os projetos que a gente ainda tem aí vontade de realizar dentro do próprio mandato do doutor Bandeira, como outros projetos que nós já vamos continuar levando para que também o futuro prefeito de Amambai, ou que seja prefeito, ou que seja prefeito, possa também desfrutar. O que nós não podemos, viu, é fazer algumas formas que já foram feitas aí no passado de, ah, não vou ser eu mais, não vou atrás de projeto nenhum. Vamos aproveitar o bom momento que está, implantar o nosso projeto. Quem vai ganhar com isso é a população de Amambai. É o que eu sempre tenho feito, é o que eu vou continuar fazendo e é o que o doutor Bandeira vai fazer até o último dia do mandato dele. Eu não vou deixar o doutor Bandeira deixar de colocar os projetos dele lá só porque ele não tem mais reeleição. Então, e ele é parceiro e é companheiro. Vamos continuar buscando esse bom momento que Amambai vive e que o Brasil está vivendo e o Mato Grosso do Sul está vivendo. Você tocou num ponto importante aí que a partir de 2025 nós teremos um novo gestor, uma nova gestora na Prefeitura. Brito, você já colocou seu nome também à disposição da população de Amambai como pré-candidato a prefeito, né? Como está andando essa sua pré-candidatura? Foi colocada a nossa pré-candidatura, já faz hora que eu venho falando dessa pré-candidatura, aonde eu tenho o desejo de ser candidato de prefeito e ser prefeito do município de Amambai. Hoje eu tenho tranquilidade em dizer que sou um grande articulador, que tenho grandes companheiros, sou amigo de praticamente todos os que estão lá representando o governo federal, deputado federal, senadores, ministros, todo mundo, a gente tem um bom relacionamento. Eu consegui construir isso no longo da minha vida política. E claro que eu quero ser o pré-candidato. Hoje tenho aí uma conversa muito forte com vários grupos e a gente vem conversando isso todos os dias, falando de política. Vou levar meu nome até o último dia para que eu realmente seja o candidato do grupo hoje representado pelo prefeito Dr. Bandeira, pelo PSDB no município de Amambai, até porque a gente sabe o quanto que a gente já fez, o quanto que a gente foi parceiro e eu acredito muito que a política é da parceria, é do companheirismo, é do grupo que acredita naquele projeto e eu tenho demonstrado tudo isso. Então eu quero realmente ser aí o candidato, por isso que eu coloquei o meu nome à disposição do partido e da população de Amambai. E tem sido muito bem recebido. Quero aqui agradecer imensamente a todos os amambaenses, a forma que tem conversado de política, a forma que tem me recebido, aos partidos que a gente está conversando e que vão ter vários outros que a gente vai estar conversando, podem ter certeza de que eu sendo um pré-candidato, vencer nas eleições, sendo candidato a prefeito, sendo o prefeito de Amambai, tudo isso que está acontecendo hoje vai continuar porque eu faço parte dessa história, quero fazer esse trabalho, quero buscar cada dia melhorar mais a situação do nosso povo amambaense e a gente só torce que as coisas dêem certo. Então eu quero aqui mandar um abraço a toda a nossa população. Obrigado. 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 Obrigado.